Música Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO na TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar do tema abdução, vamos trazer um caso clássico, histórico, um dos casos mais importantes da ufologia, não só norte-americana, mas também mundial. Hoje vamos estar falando do caso Barney e Bette Hill. Esse caso ocorreu na noite do dia 19 para 20 de setembro de 1961. O casal Barney e Bette Hill é um casal raro para a época. Ele era de origem negra, ela branca. Eles voltavam de férias no Canadá, estavam indo para a sua residência em Portsmouth, rodavam naquela noite, naquele horário, no trecho de estrada das Montanhas Brancas, no estado de New Hampshire. Bette Hill teve a sua atenção chamada para uma estranha luz vermelha. Aquela luz parecia acompanhar o carro do casal. A Bette passou a observá-la com mais atenção. O Barney não podia fazê-lo porque ele estava prestando atenção na estrada. Passado algum tempo, a Bette alertou o Barney a respeito daquela luz que acompanhava o carro. Ele parou o carro, desceu do carro. Ambos passaram a observar aquela luz que estava a uma certa distância. Quando eles pararam, aquela luz também parou. O Barney, a princípio, achou que talvez se tratasse de alguma estrela ou alguma aeronave nossa, convencional. Eles acabaram retornando para o carro e seguindo viagem. Mas a atenção da Bette Hill continuou voltada para aquele estranho objeto vermelho que acompanhava o carro. Passado mais algum tempo, a Bette, normalmente preocupada, porque aquela luz parecia se aproximar do carro, ela chamou a atenção no Barney e este parou pela segunda vez. Eles observaram aquilo. Aí o Barney chegou a pegar os seus binóculos e viu que se tratava de uma estranha aeronave elíptica. Eles voltaram a entrar no carro. O Barney já, nessa hora, estava preocupado. Ele continuou dirigindo o carro, mas ele já deveria estar sofrendo algum tipo de influência hipnótica por parte daqueles seres. Se nós lembrarmos bem, no primeiro programa de entrevista que não esteve aqui conosco, o hipnólogo Mário Rangel, ele falou, comentou, da hipnose da pessoa feita através de uma luz. Isso já estava ocorrendo. O Barney parou o carro novamente, num trecho de estrada ali. Ele desceu do carro, pegou binóculos e viu quando a luz perdeu a altura também. Ele chegou mais próximo ao local onde estava aquela luz e ele pôde ver sem sombra de luz que se tratava de uma aeronave na almoça. Era um objeto de forma elíptica, com luzes nas extremidades. A parte frontal do veículo era totalmente emigraçada. Ele viu uma fieira de seres olhando na sua direção. A Bete ficou com muito medo, ela começou a gritar pelo seu nome para que ele voltasse para o carro porque eles não sabiam do que se tratava. O Barney, quando viu o que era, acabou retornando ao carro. Ele voltou, inclusive, correndo. Deixaram o local em alta velocidade com o carro. Aí eles escutaram um estranho som agudo e há um hiato de tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto